Você esteve aqui antes Não pude te olhar nos olhos Você é como um anjo Sua pele me faz chorar Você flutua como uma pena Em um mundo lindo Eu queria ser especial Você é especial pra caramba Mas eu sou uma aberração Sou esquisita Que diabos estou fazendo aqui Esse não é o meu lugar Mesmo que isso machuque Eu quero ter o controle Eu quero um corpo perfeito Eu quero uma alma perfeita Quero que você perceba Quando eu não estiver por perto Queria ser especial Você é especial pra caramba Mas eu sou uma aberração Sou esquisita Que diabos estou fazendo aqui Esse lugar não é meu Ela está fugindo de novo Ela está fugindo Ela está fugindo Fugindo Seja lá o que te faz feliz Seja lá o que você queira Você é especial pra caramba Eu queria ser especial Mas eu sou uma aberração Sou esquisita Que diabos estou fazendo aqui Não pertenço a este lugar Não pertenço a este lugar Não pertenço a este lugar